Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral, Ear of the Dragon Vamos lá para Midday Gardens Que é a vez de começar daquele grau maneiro no segundo mundo No último episódio eu terminei de completar o primeiro mundo Ficou tipo tudo lindo, bonito Aqui eu já peguei os 5 ovos Mas ficou rolando coisa Aqui ficou faltando 21 gemas E bem, esse mundo está bem mais completo do que o mundo anterior Bem, tem isso aqui, mas eu não sei muito bem como destruir Eu acho que é o que falta, é onde tem as gemas Na verdade eu sei sim Porque se eu não me engano Por aqui por perto Ali ó Tem um bagulhinho de fogo Será que eu consigo pular para aquele outro lado? Não sei Vamos fazer o caminho normal mesmo Aí agora eu consigo correr até lá na moral E explodir Eu acho que vai ser o que faltava só Aí foi, 400 Tá, a primeira fase é qual? A primeira fase é Ice Peak E eu não sei qual dessas é Ice Peak Mas será que é essa aqui? Não Será que aqui tem alguma coisa? Ah, isso aqui deve ser alguma fase para jogar com a borboletinha Lavadeira, sei lá Ok Tá, morreu o bicho da desgraça E já consegui a chave Ah, mas aqui não é de chave Ué Tá Vou deixar isso aí Que aí vai que em algum momento eu preciso Aí eu volto correndo Tô fugindo Ok Matei um bichão Sem nem perceber Que eu matei bichão Ô caramba Ah, não era nem bichão não Era só um desses Caceta Foi Ok Tá, agora eu tô imortal por um tempo É, essa fase tá bem mais tranquila do que a outra Ah, eu não tô apenas imortal Ah, eu não tô apenas imortal Como eu tô Tipo Tá, eu não consigo encostar ali Mas Consegui matar bastante coisa Isso aqui é destrutível Isso aqui é destrutível É destrutível É só ruim de mirar, né Mas quando consegue Dá pra Atirar na moral Nesses bichos Mais uma chave E mais poder Aqui não é lugar de entrar Tá bom Entendi Opa Aqui é lugar de entrar Ai meu Deus do céu Eu dei um Um mole ali Que eu fui na Muito doideira Tá, agora eu posso Destruir a paradinha Que tem ali do lado Ai Pelo menos tem uma Balboletinha aqui Tudo morto Tudo certo Tudo lindo Peguei essa Borboleta que tinha Aqui no início Deixei ela guardada Pra exatamente Um momento como esse E agora Eu posso ir seguindo Pra esquerda Aqui Matando Essas aranhonas Radioativas Do inferno Ah Peguei um poder Que eu não queria Aqui Não sei se eu Caceta Foge Gostoso Pode se foge De fugir Ah tá Aqui a chave Mas a chave não é pra cá Creio eu né Que as vezes eu só tenho que Ir indo de cara Sai daqui Sai daqui Ok Foi Tudo morto Mais uma chave Mais uma chave E um negócio Que faz eu Conseguir destruir A paradinha lá de baixo Inclusive isso dá moeda Então é importante Só que agora me fez questionar Se naquela outra fase Eu tinha Feito isso com todas Eu vou guardar isso aqui Eu vou guardar isso aqui Aqui ó Aqui já é boss Tá é aranha Eu acho que na cara dela Ela não leva dano Não gira Não gira pra cima de mim Ou ela leva só que tipo Talvez ela leve muito pouco dano Qualquer coisa que eu faça É ela girando Ela fica imortal Ah só para de girar Quando eu mato todos os filhotes dela Ok Ah meu deus do céu Porra Consegui tirar bastante dano nele Onde é que ele está Porra Aí o bicho está girando na minha direção Ué O que que me matou Ok Vamos lá Agora eu estou mais pronto que nunca E tão despreparado Como sempre Ah 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 Tirei bastante coisa dele Ai Agora Acho que está quase morrendo Morreu Tootie Mais um ovinho conseguido Só que ainda faltam Seis gemas nessa fase Então preciso dar uma rodada Para procurar Ah Elas estavam bem na cara Essas duas aqui E pronto 200 gemas Desse lugar Completo Opa Prontinho Agora Ah Eu já sei onde fica A fase que eu Estava procurando ir É aqui dentro Né Isso mesmo Icepeak Ela Já peguei todos os ovos Só falta pegar Gemas É Uma coisa que eu Talvez não tenha feito Era Tipo No início Matar Tá Uma delas Eu não tinha matado Mas as outras sim Porque porra Teve aqui Já uns negócios Na minha cara Que eu não tinha pego Mas tranquilo Vamos lá Explorando o lugar Com calma Que rapidinho Eu acho tudo Ah E tem armadura Essas coisas Se explodirem Tá Não tem nada Não Agora Eu acho que Lembrei Lembrei não É Lembrei O que que tá faltando Nessa fase Que tipo Tem muita coisa Na parte de baixo Na parte subterrânea Dela Que eu não faço ideia De como chega Então preciso Dar uma boa rodada Pra tentar descobrir E tomara que um dia Eu descubra Ah O negócio era Aqui na minha cara Mesmo Tá Talvez não seja Isso Não sei Possível Que isso seja Algo que eu já Fiz Já fiz Eu lembro disso Era pra Pra pegar Ladão de ovo Pô Eu crente Crente Que ali Era o caminho Pra Pra ir pra parte Debaixo da fase Ah Tem uma Uma rachadura Aqui no meio Que eu nunca tinha reparado Só que Pra chegar Nessa rachadura Eu tenho que Entrar ali Eu tenho que Vim daquele Canto Pra dar uma Cabeçada ali Mas como Eu vou pra lá Cara Como Eu vou Pra esse lugar Ou será que não Que as vezes Consegui Ah Aqui é Água Tá Eu não sei Se eu Burlei o jogo Ou se Era meio Que Proposital Será A única As vezes A única maneira Era fazer isso Mas ainda Faltam Tipo 70 gemas Então Acredito Eu Que realmente Eu tenho que Achar O caminho Por lá Mas As Possibilidades Estão Complicadas É Aqui é A maneira Certa De Abrir o Buraco Ali No Negócio Ah Aqui tem um Negócio Mas Ainda Não é O suficiente Mas Vamos Continuar Vendo Que Tipo Só Me Resta Esse Lugar Pra Dar Uma Exploradona E Pô Eu Ouvi Algo Meio Doido Não Sei Se é Coisa Da Minha Cabeça Dá Pra Ver A Pontinha Ali Mas No Topo Daquela Montanha Parece Ter Alguma Parada Opa Ali Embaixo Também Ah Ó Será Que Essa Vão Ser Acho Que Faltam Não Poxa Nossa senhora do céu Era só um TNT Que eu tinha que explodir Foi o único TNT Que eu não explodi Da fase Caceta Nossa senhora do céu Mas É isso Finalmente Tá pronta Depois De tanto tempo Vagando Por esse Inferno Congelado Ah É aqui Vamos lá Vamos que vamos Nela Faltam Dois ovos E Uma boa quantidade De jamas Espero Que eu não Pene Tanto Quanto Na fase Anterior Que foi Uma Desgraça Que isso Tadinha Da ovelha Ah Lembrei Dessa fase Oh Desgraça Caiu Ou como Isso aqui Eu nem preciso Na real Não preciso Sim Preciso Sim Não Não sabia Que eu precisava Até Precisar Saber Que eu sabia Eu acho Que talvez Aquilo ali Eu possa Eu posso Destruir Usando isso Mas Tem que Estar Mais perto É uma Possibilidade Mas Talvez Eu consiga Chegar Mais perto De lá Ah Caceta Tá bom Lembrei Que Isso aqui É uma Desgraça Ah Consegui Nem sei Se aqui Era exatamente O lugar Que eu queria Ir Mas Tá bom Tá lindo Ah Não É ali Prontinho É Já Tô Começando Comecei Bem Já Peguei Bastante Gema Faltando De uns Negócio Então Acho Que daqui Eu tenho Que Voar Pra Cá Ai Meu Deus Eu quase Fui Direto Pra Daqui Pra Cá Aqui No Meio Tem Alguma Coisa Tem Tá Eu tenho Quase Tendo Que Esse Aqui Eu já Fiz Skateboards Eu acho Que Tudo Que Poderia Pegar Eu acho Não Com Certeza Eu Tô Até Vendo Acho Que Eu deixei Muita Coisa De Fora Muita Coisa De Fora Nessa fase Ah Eu peguei Aquilo Ali Ok Eu quero Saber Como É Que Eu faço Pra Cair Ali Em Cima Eu Acho Que Eu Tenho Que Ir De Outro Lugar Planando Sem Skate Ou Então Se Eu Pular De Outro Lugar Com Skate Talvez Eu Consiga Parar Tá Se Eu Fizer Isso Eu Consigo Ir Lá Eu Tenho Certeza Porém Eu Não Sei De Conseguir Essa Armada Não Mas Ok Gema Quer Dizer Ah Isso Aqui Vai Onde Nem Sei Se Eu Entrei Aqui Tá Tem Muitas Coisas Aqui Ah Tá Ok Consegui Uma Das Coisas Que Eu Tinha Que Conseguir Bom Ótimo Eu Não Consigo Ir Que Merda E Daqui Ok Ah Errei Um Tá De Três Acertei Dois Foi Até Um Bom Número Agora Eu Tô Sem Skate Vou Ter Que Voltar Tudo Agora Vai Opa Foi Adeus Pista Skate Caguei Pra você Peguei Todas as Gêmeas Aqui Acredito Eu Espero Eu Muito Muito Do coração De mais A beça Eu Espero Que Eu Tenha Pego Tudo Aqui Que Consegui Um Osso Não Entendi Que Consegui Ali Não Mas Ok Consegui Um De Oito Não Sei O Que Significa Mas Peguei Ah É Nunca Vou Naquela Direção Ok Um Está Morto Pega Isso Aqui Corre Dois Estão Mortos Ok Até Que Estou Lidando Bem Com Estes Bicho Mais Ou Menos Ah Tem Muito Mais Eu Não Tinha Visto Que Tinha Tanto Ainda Para Mim Só Tinha Mais Esse Aqui Vai Chamar Dois Ou Mais Aqui Tem A Fase Do Pinguim Vamos Logo A Fase Do Pinguim E Ali Tem Mais Uma Fase Secreta Então Deve Ter Um Ovo Em Cada Uma Ah Eu Tô Agora Na Fase Usando O Pinguim Então Todo Perreng Que Eu Estava Passando Ah Lá Consegui Mais Um Osso Qual É Entendi A Minha Missão É Conseguir Todos Os Dess Esqueleto Aí O O O Mais Um Osso Imagina O cara mata também esses bichos, que se não, tipo, vai ser absolutamente difícil matar eles, ele fica girando pela parte de baixo do negócio, vacilão, tá bom, está muerto Como é que ali não tinha matado antes? Ok, mais gema Ahá, safado, achou que eu não ia te ver, só porque você está escondido aí Mais um, faltam três Matou? Matou Tipo, eu acho que, tá, provavelmente tem, credo Tá, foi, mas provavelmente tem algo aqui bem no topo, né Aqui, será que tem alguma coisa? Opa, tem, safadinha Ah, eu já estou sem vida, se eu levar a dona, eu estou na merda Falando a ovelhinha Qual é, little ovelha? Mas eu acho, ó, ali é um que eu não fui Provavelmente tem um bicho dentro e várias gemas Credo, eu errei ele demais, tá bom Falta só mais um Eu acho que não tem mais nenhum bicho desse pra eu matar Acredito eu que já matei todos Ali, o último Aqui vai me dar um novo Valeu, Ralf Valeu, colega Vai virar um Opa, que fofinho É, e deu saber Opa, até espacate Dá mortal Opa, que fofinho Opa, que fofinho O moleque é bravo Ops Tudo certo, tudo lindo Agora só me falta uma coisa Que é eu ultrapassar ali de volta Pra eu voltar a ser Spyro, né Acho que é isso que acontece Não Não Ué Se eu Ah, acho que eu tenho que voltar e falar Não quero mais ser Ok 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 Que aí agora Eu posso ir Nesse aqui E rezar muito pra que nesse aqui tenha gemas que estão faltando Porra Provavelmente tem Provavelmente tem Provavelmente tem Qual é? O que que eu tenho que fazer? Tem que cair aqui dentro? Eu não vi o negócio Eu não vi o negócio Que faziam subir Tá bom Ô caramba Você é amigo gato? Ah Eu acho que eu entendi Eu tenho que pegar o negócio Eu posso Fazer o gato Ficar aqui em cima Pra fazer peso suficiente pra eu conseguir subir aqui E apertar esse botão E conseguir passar junto com o gato Mas tem que pegar a bola dele Não Já tá com a bola dele eu acho Esse gato é doido Ó Sua Kego Pega ali Cadê ele? Apertei o botão errado Ah tá, ele pegou a bola Ok Então eu vou ficar aqui em cima E jogar a bola Lá pra Ok Pegou a bola Larga a bola aí o doido Ele tá longe do negócio E eu vou chegar Eu vou mirar ali com muita calma E atirar Atirei certo Aí pulo Entendi Ah, agora foi Caceta, agora deu Espero que não tenha mais nada Porque eu não aguento mais esse animal Talvez tem mais coisa assim Mas eu acho que isso aqui é o final Provavelmente né Aí, consegui Ah, entendi Talvez o bicho tinha caído dentro do Do buraco Ou sei lá E é isso aí E é isso aí Todas as gemas conseguidas E todos os ovos também Nessa fase As duas fases que eu fiz Eu penei demais Foi muito demorado Mas no fim das contas Deu tudo certo Mesmo tendo demorado Muita coisa E eu vou me ferrar Para editar E fazer com que Isso seja um tempo Aceitável Mas Vira que segue Agora É só indo aqui Para finalizar a fase Então é isso aí No próximo episódio Eu vou estar continuando A completar O segundo mundo Que aí tem mais Três ou quatro fases Para deixar Tipo No strings Então é isso Até o próximo episódio É nóis